Música Fala galera, estou aqui continuando mais um vídeo Nossa senhora, quanto tempo sem gravar Cara, eu diria, muito tempo sem gravar E desta vez, estamos aqui no Almôndegas Brincadeira galera, vocês sabem que é o Among Us É, e mano, estou começando aqui a gravar hoje E estou exausto para gravar, vou falar a verdade Eu não estava com vontade de gravar não Aqui E... isso mano, peraí Aí ó, teste do cartão aqui Ah, olha lá, só tem duas testes para fazer Então tá bom Não estou sabonando, nossa senhora Peraí Aí ó Conserta a reatura aí pessoal, beleza Cara, quem diria hein, eu gravando Novamente Né E peraí cara, só um minutinho que eu vou fazer um negócio aqui Galera, enquanto o meu vídeo aqui estava pausado É... Já expulsaram aqui ó O laranja aqui E ele nem era impostor Os caras aqui ó E o outro aqui está dizendo Respondiciando Porque se fingiu fios Fios? O cara nem vê os fios do cara Que está fazendo assim E o outro disse que fingiu fio Ai, o cara nem vê A não ser que os caras estejam juntos Né, ali jogando E se tiver vendo assim Mas... Só acredito que não galera Acredito que... Que não tenha isso É as minhas dúvidas aí Se os caras aí que estão jogando Estão... Estão juntos aí jogando aí E é isso mesmo Bora ver aqui, bora ver Tô jogando aqui Sem amigos Tá só eu mesmo Sozinho Junto com pessoas Que eu nem conheço Parece que vão votar Anunciando, né galera Vem pra lá Anunciando A mente impostor Mas espera aí Espera aí O que? Você sabe fingindo fios Legal hein Bela fala Me respeita O azul O vermelho ali Ele tá dizendo Que não fingiu nada Que não Não sei É, ele falou não Deve tá falando que não Fez nada aí Eu tinha votado nele Eu tinha, tinha votado nele E o Ciano votou em mim Fez bem eu ter votado nele Espera aí Aí ó Wi-Fi O que é a task do Wi-Fi? Ela... Nossa Demora a eternidade Só que não Demora uns 10 segundos Como é que vai demorar A eternidade Espera aí Aí eu botei Aí ó Chegou o verde Beleza Vai lá vermelho e verde Aí tá todo mundo aqui Aí Ele tá su... Ixi, travou Tá travando muito Aí ó Discussão Discussão Vamos ver Discussão aí Discussão aí Os caras tão dizendo aqui Que é o verde claro Bom Eu queria saber O que que o verde claro fez Tava com o corpo Hum Mas e se ele ia reportar o corpo? Aí as pessoas Veio primeiro e reportou Fala cruzando Se ele Saísse do corpo Então Eu até diria que Talvez fosse ele Se bem que eu votei No coitado do laranja Antes Coitado do laranja Nem fez nada Primeiro ele falou Que era o cara E não é O azul também Tá Meu Deus do céu Tá Coisa Coisa Ali Oi Não é o ciano Importou Então Tipo assim Eu não Chego a suspeitar dele Ah Voltei no verde claro Não quero nem saber Me convenceu Galera Me convenceu E ele era impostor Beleza Hum Esse vermelho Aí também Verde Olha lá Olha lá Tá fingindo Mas eu não tenho certeza Não Você vai me matar Galera Morri Eu morri Eu acho Quase certeza Aí Tá vendo Eu sabia Ele tava fingindo luz É que eu não tinha certeza Galera Ai meu Mas eu acho que o ciano Acha o É verde claro Bela dupla Só que Tem um porém Eu não posso gravar Víos Longos Por que galera Mas Adam Por que que você não pode Gravar vídeos longos E não sei o que Mesmo que vocês não Perguntem nada Mas tudo bem É Porque É porque Porque tem uma Configuração lá E eu preciso ter uns Dezoito anos Lá pra passar Negócio lá Preciso saber De um montão De coisa Olha lá Votaram no verde Aê boa Eu vi Eu suspeitei bem Dele Suspeitei bem Desse cara Nossa A bela dupla Véi A belinha A belíssima dupla Bom galera Foi Foi isso Foi isso Daí Então Eu espero que Vocês tenham gostado Se divertido Por favor Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sino Das notificações Isso aí Né Pessoal O que é Importante Aí Né Aí ó Galera Among Us Among Us Amondegas Bom Tchau Tchau Até a próxima Falou Tchau